Livros foram feitos pra se ler Vem de entender Livros foram feitos pra se ler Por que ler um livro? Te digo já Abraçante-se, vamos viajar Do começo até o fim, via láctea Turbilhões de emoções, lendo obras de camões Desse veículo sem botão, que te leva pra outra dimensão A cada segundo, a volta será ao mundo E se você for a fundo com isso Enrolei pelo cutiço e conheça a minha quebrada Paulistaia desvairada, vidas secas quase nada Há muitos miseráveis esquecidos Os talentos escondidos que já nascem sem dinheiro e preto Tipo o Língua Barreto, que através da escritura A leitura se destacou no gueto É desse jeito a reação, conhecimento Explosão, descobrimento, admirável mundo novo Eu cansei, voz e lito, eu leio Lesle, lemos, releio Entendo melhor, ré, mi, façol, lá, si, dó Em cima do praquê ler, faço explicar Livros a mocheia é germe que faz pensar Na história de Monteiro Lobato Que mesmo com perdas não se demonstrou fraco Saiu de São Paulo e foi morar no Rio Começou a escrever para as crianças do Brasil Um homem que até hoje está na memória nacional Tipo um gol na final Então, se liga na parada Quem não lê, não sabe Livros foram feitos pra se ler A relíquia na estante garante Eternidade em um instante emocionante Lidas, sofridas, histórias desconhecidas Emoções não vividas Cinzas ao céu Fogo monto no papel Frases soltas ao léu Material pra reciclagem Higiene com embalagens Figuras e linguagens Desprezadas com horror Sugerindo aroma Sugerindo sabor A poeira dominou Ninguém se arriscou Ninguém deu valor Ficou perdido então Sem ler O itinerário do busão É mal Cara a cara Audiovisual Instalado, dublado Masterizado, artificial Tudo igual Geração, Coca-Cola Na frente do aparelho Em vez de ir pra escola Se liga meu Escreveu, não leu O palco meu Minha avó sempre dizia Minha mãe sempre falou O mundo cada vez mais obriga Morte e vida severina Então, se liga na parada Quem não lê Não sabe nada Não sabe nada Pode crer Pode crer Preste atenção Porque Agora tudo como você Nunca tá de praça e lê Pode crer Preste atenção Porque Agora tudo como você Nunca tá de praça e lê Livros foram feitos pra se ler Vem te entender Livros foram feitos pra se ler 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 Livros foram feitos pra se ler